Bom dia, a presidenta Dilma recebe daqui a pouco, às nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro do esporte, Aldo Rebelo. Em seguida, o presidente da Vale do Rio Doce, Murilo Ferreira, e a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. À tarde, a presidenta Dilma se reúne com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, tem um encontro com a senadora Cátia Abreu e também com o presidente do Tribunal de Contas, Augusto Nardes. A presidenta também recebe à tarde o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que, aliás, participa de cerimônia em comemoração dos 40 anos do Programa Nacional de Imunizações. Essa cerimônia vai acontecer no Memorial JK, aqui em Brasília. O ministro vai anunciar ações de ampliação para a vacina contra o vírus HPV. Mara Kenupi, direto do Planalto. Mara Kenupi, direto do Planalto. Mara Kenupi, direto do Planalto. Mara Kenupi, direto do Planalto.